Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu vou falar em espanhol. Não tive tempo de fazer traduzir a minha palestra. Vou falar devagar. A ideia é que eu fale e deixemos um tempo para as questões no final da minha fala. Então vou deixar um tempo, meia hora, para poder dialogar com vocês. Mas se tivesse algum problema de compreensão na língua, eu invitaria vocês a me perguntar, me interromper, talvez, e ver se alguma coisa não seja clara, para poder precisar. Então, nós propomos esses três significados, sexuação, gênero e transformações, porque marcam uma zona que concerne a atualidade da sexualidade e do seu tratamento, declinando-la em duas dimensões que quisiéssemos explorar hoje em esta conferência. A dimensão de o real, da sexualidade, e a dimensão do semblante. Nesta hipótese de partida, para serlo, se encontra incluída no título mesmo. É a ideia que estes três términos constituem alguns dos significantes amos, os significantes maiores, em todo caso, de nossa época, em que atende, em que concerne a a sexualidade. Especialmente, a ideia de que a sexualidade não pertenece ao registro de o real, em tanto que impossível de simbolizar, e que poderia, em consequência, ser tratada a maneira de um semblante que qualquer objeto poderia modificar a voluntário. O termo mesmo de gênero, desenvolvido a partir dos Gender Studies, traduzir esta versão de a sexualidade, excluindo um impossível a ser simbolizado, e reduindo a sexualidade a uma simples categoria que se situaria entre o simbólico e o imaginário. As transformações mesmas, seguindo a esta ideia, permitirían rectificar este estado de hecho para os sujeitos que não se viven em acordo com a sua anatomia e que desean efectuar a transição para outro corpo que corresponda melhor a a vivencia que eles têm de seu corpo sexual. Diferenciamos a este nível, volveremos sobre isto, a os sujeitos transgênero de os sujeitos transexuales, a partir justamente da operação em que atende, não somente ao corpo, mas a o que Lacan chama a nominação, e o que consiste justamente em uma forma de nombrarse distinta para um, para o transexual, para o sujeito transgênero. Mas o interessante é constatar aqui quanto, por os progresos da medicina e, de maneira geral, por os progresos das tecnociências, a noção mesma de transformação a devenu claramente um significante amo de nossa época, podendo modificar não só o real da anatomia, mas também o real do vivente mesmo, o real da espécie humana, acoplândola a a máquina e ao saber digital que a anima. Harei, então, ao final desta conferência, toda uma referência ao término do seaborg de Donna Haraway, que é uma escritora feminista americana, que há desenvolvido já há muitos anos, há mais de 30 anos, este término para explicar justamente esta mutação de o humano hacia a máquina, hacia outras especies animales, sobretudo, hacia as especies animales, como justamente a possibilidade de a transformação como sendo algo próprio, digamos, a nossa civilização, que propõe Haraway justamente ser esta transformação do real anatômico, algo que a puesto o haque, que a puesto o que a puesto poderíamos dizer, como não o ha feito antes nenhum outro feminismo, e esta ideia me parece muito interessante, o patriarcado, a noção do patriarcado, é a ideia que finalmente poderia saberse que é o que as coisas, como as coisas são nombradas, que é o que as coisas são, é a dizer, que justamente por a tecnologia, é assim como se expressa Donna Haraway em seu manifesto Seaborg, que é um texto completamente de atualidade, aunque não está em ancião, tem 35 anos, justamente a tecnologia haveria logrado o que justamente os discursos, e sobre todo os discursos femininos, não conseguiu fazer, é a dizer, justamente uma promoção, digamos, podemos dizer, de o feminino, de o específicamente feminino, e no caso de Lacan podemos dizer que o específicamente feminino é justamente um goce que não se somete ao goce fálico, ponendo em questão a ideia mesmo de patriarcado, é a dizer, esta premisa que com Lacan escrevemos do lado esquerdo das fórmulas da aceitação, é a dizer, o fato de que haja um elemento para o qual a função fálica não opera, é a excepção paterna, e a ideia de Donna Haraway é que justamente a tecnologia põe em questão a excepção paterna, generalizando de alguma maneira, e nisso eu acho que Donna Haraway tem um adelanto respecto a muitos dos desenvolvemos que tentamos fazer hoje, justamente, no que atane ao discurso trans, não somente aos sujeitos trans, mas ao discurso trans, como o chamou Jacques Alain Miller recentemente, porque eu acho que o discurso trans, justamente, o que pone no centro é esta fluidez, poderíamos dizer, do gênero, do goce, a nível também do gênero, por suposto, esta fluidez do goce que já não se encontra coordenado a um significante que lhe dê suas semblâncias. Então, eu acho que, neste ponto, o manifesto Cibor, é um texto muito antecipador dos fenômenos que tentamos descifrar. Comecemos, então, por a sexuação. É importante recordar, e precisar hoje, o que entendemos por sexuação em psicoanálisis, já que este termino fundamental, que dá conta do largo e complexo processo de inscrição do ser hablante em uma identidade sexual, em que se reconhece, aparece, extendido hoje, entre dois polos, entre dois grandes polos. Um polo essencialista, que tenta fazer valer que a sexuação do individuo é um processo natural que pouco tem que ver com o deseo do outro e com como o sujeito responde a ele, assumindo-se em tanto que ser sexuado. E, no outro extremo, um polo que reúne, digamos, os pontos de vista constructivistas, é a dizer, o constructivismo em ciencias sociais, que avança que a adopção de uma identidade sexual constitui-se uma operação performativa, livre, autodeterminista, em que o ser hablante não se encontraria sujetado a nenhuma determinação, ou poderia poner em questão as determinações socioculturales a que se encontra sujetado justamente, e poderia, por voluntad própria, reconocerse e fazer reconhecer como sexuado por o outro social a partir de uma decisão de que seria completamente dueño. Se o primeiro abordagem, o abordagem... não tem palavras... vou... as determinadas... ... as determinadas... Obrigado. Obrigado. Está bem, Fabián, está bem. A conexão cortou, não sei porquê. É, mas acho que está bem, a gente está te ouvindo bem. Tá, bom, vou retomar então, porque fiquei falando só. Então, então, eu disse que havia dois pontos de vista. Está um essencialista, que faz valer a sexuação do indivíduo como sendo um processo natural, onde não tem lugar para o deseo do outro, e um ponto de vista constructivista, que avança que a adopção de uma identidade sexual constituiria uma operação performativa, livre, autodeterminista, em que o ser falante não se encontraria sujetado a nenhuma determinação, e poderia, por voluntad própria, reconhecerse e fazer-se reconhecer como sexuado por um outro social, a partir de uma decisão de que seria completamente dueño. Se o primeiro abordagem, o abordagem essencialista, envia a um programa biológico, em que a eleição do sexo por o sujeito se encontraria forcluída, onde o sujeito não deveria decidir, o segundo ponto de vista não faz mais que acentuar a plena eleição possível do sexo, entendido em termos de gênero, cortado, então, de toda determinação, não somente anatômica, mas também, digamos, biográfica, histórica, buscando incluir, mais bem, em uma decisão que cada um poderia tomar por si mesmo, sem um outro, sem determinação alguma de um deseo que nos precediria e nos determinaria como ser sexuado. Perspectiva, reconhecámoslo, que é muito acorde ao sujeito do direito, que efectua suas eleições com um esclarecimento e também muito acorde com o discurso neoliberal atual que crê em a autodeterminação do indivíduo em cortocircuito com toda determinação social, familiar, histórica ou económica e que pode, a pesar da consideração de todas estas determinações, escoger por si mesmo, fazendo um impasse sobre todas estas determinações. é o self-made man ou a self-made woman tão apreciado por o discurso atual. Qual seria a posição do psicoanálisis de orientação lacaniana respecto de estas tendências? Digamos que não se ubica nem uma nem outra, nem um polo nem outro. Por um lado, não reduz a experiência da sexuação do lado da identificação do sujeito ao tipo ideal que seu corpo biológico lhe impõe. Ni procede o psicoanálisis a uma eleição de objeto hetero ou homossexual porque um real anatômico ou pulsional, incluso, assim se impondria ao sujeito. A anatomia não é o destino, como o dizia Napoleão citado por Sigmund Freud. O psicoanálisis como prática mesma nació a partir do encontro de Freud com as histéricas, que já denunciavam a sua maneira não ajustar, não corresponder a as identificações que seu corpo feminino e os roles femininos da época lhes impõem, e que não se sentiam nem mulheres nem homens porque tinham um e outro corpo. Por outro lado, o psicoanálisis não postula que a sexuação seja uma só questão de transmissão por alteração, que é um termino que encontramos na pluma de Judith Butler, sobre todo, em gender travel, é a dizer, repeticão, interação, repeticão de canões de gênero construídos por a sociedade e por a cultura, já que postula o psicoanálisis que existe o real de um goce que determinaria a eleição que um sujeito faz de sua eleição de objeto e de suas identidades sexuales, real determinado por os encontros que o sujeito faz ao longo de sua biografia, bons ou malos encontros, por suposto, do lado do trauma, e que vão fixar seus modos de goce que lhe llevan a identificarse com uma posição sexuada ou outra e lhe levarão, ademais, a fazer, a proceder a determinados tipos de eleição de objeto ou bem nenhuma, é a dizer, elegir homens, mulheres, como para ter, elegir homens e mulheres ou talvez como os modernos no sex, como existe uma comunidade de sujeitos de 30 anos em muitas cidades do mundo que se chamam no sex, os anoréxicos do sexo, a dizer, estes jovens que deciden não ter nenhum tipo de relações sexuales com nenhum partenário, anoréxicos do sexo, poderíamos dizer, mas não da sexualidade, por certo. Nada de isto se encontra determinado para o psicoanálise por um programa previo, seja este biológico ou somente sociocultural. As eleições a que o sujeito proceda se van orientando em função de encontros com modos de goce que irán marcando suas eleições. A isto devemos agregar ainda o que Jacques Lacan chamava de maneira muito bonita a insondável decisão do ser. A insondável decisão do ser. É a dizer, uma eleição para o sujeito que é opaca, opaca para o mesmo, obscura para o mesmo, e que não deixa atravesar já por nenhuma determinada. Reconozcamos que é bastante atrevido dizer para um psicoanalista para quem todo poderia em princípio passar por as determinadas inconscientes, poderia dizer que é quase um clichê do psicoanalista pensar que todas as determinadas são inconscientes. É muito atrevido, eu, dizer que existe uma insondável decisão do ser. É a dizer, há um ponto impenetrable na decisão do ser que não se pode alcançar nunca, inclusive mesmo em um análise, por certo. Sempre há um resto, há uma parte opaca que o análise mesmo não logra, digamos, penetrar, esclarecer, elucidar, e que queda, poderíamos dizer, como um resto do análise, como um resto cego de um psicoanálise, onde o sujeto levou seu análise até o final. As identificações simbólicas e imaginárias, as primeiras, as identificações simbólicas orientadas por o ideal do eu, recordemos o que Freud nos dizia de esta instância que surge a saída do complexo de Edipo para o varão, as identificações imaginárias, como sendo aquelas a que recurre o sujeto quando o aparato simbólico do que dispone é muito precário, não encontram sua consistência mais que en tanto virem sobre pequeno A. As identificações, I mayúscula é o termino que Lacan em matema que Lacan utiliza para falar do ideal do eu, vem no lugar, se ubica no lugar do objeto pequeno A que simboliza, que nombra justamente uma modalidade de goza particular para o sujeito, determinada, por cierto, por seu fantasma fundamental. O ideal, então, vem no lugar do objeto plus de gozar, o que implica que detrás de cada ideal se encontra no actor de seu ideal, como já o dizia Friedrich Nietzsche, veo no gran homem, um actor de seu ideal, sino um modo de goza particular que se viste de ideal para poder ser socialmente aceptado. Certamente que as identificações imaginárias ocupam um lugar muito importante em tanto permitem ocupar o lugar para um sujeito que o agujero no simbólico deixa por o fato de existir em ele, em o sujeito, quando é o caso, uma forclusão do nome do padre. O sujeito responde, neste caso, com identificações imaginárias quando se trata de dar conta de tomar a palavra, por exemplo, identificándose a algum personagem imaginário de seu entorno, a maneira de as personalidades como se, as as if, que Helen Deutsch describiera justamente en un artículo ao falar de um caso de esquizofrênia, de um sujeito esquizofrênico e que o sujeito utilizava estas personalidades como se, as if em inglês, para justamente paliar ao defecto de lo simbólico e, sobre todo, na época, se veía a forclusão não era a forclusão do nome do padre para os post-froidianos, mas mais bem a forclusão do ideal do eu. Então, para esta autora, sobre todo, era a falta do ideal do eu o que fazia que um sujeito, digamos, inscribiera do lado dos fenômenos da psicose e que viera para este sujeito, então, como fazer como um personagem de seu entorno, é dizer, uma identificação imaginaria que permitia paliar a este objeto. O que, seguramente, conocen, Lacan vai ubicar no seminário 3 sobre a psicose como, chamando a estas identificaciones imaginárias, estas personalidades, como se, prótesis imaginaria. É dizer, é uma prótesis que permite ao sujeito paliar a falta de um membro, como as prótesis mecânicas da anatomia, mas, neste caso, justamente, é uma prótesis imaginaria que permite paliar uma falta no simbônico. Um sujeito pode manter-se em uma ou em várias identificações imaginárias respecto da sexuação, especialmente, identificando-se, por exemplo, a uma dimensão imaginaria de ser homem ou de ser mulher, até o momento em que decida casarse ou ter um filho ou proceder a um encontro sexual, em que se produz um chamada ao padre simbólico, este chamada faz saltar por o aire, faz explotar a identificação precária que permitia a um sujeito ocupar um lugar no imaginário, em todo caso, tanto sujeito sexual. É a dizer, que o chamada ao simbólico faz explotar o que de imaginário permitia paliar ao defecto simbólico. Em nossa época se trata de a sexuación, em nossa época trata a a sexuación como se fosse um semblante, é a dizer, como se fosse um elemento onde não houver um real, onde não houver algo real, é a dizer, algo impossível de simbolizar. Bastaria dizer-se homem ou mulher para devenir-lo, bastaria dizer-se eu sou homem ou mulher, não vivo justamente a identificação com meu corpo tal como meu corpo me o dicta, para justamente justificar o fato de poder proceder a uma transição. É o que traduzir o termino gênero mesmo que aborda ao ser sexual do ser hablante en cortocircuito com o real do goce, como se o ser sexuado fosse somente e não fosse mais que isso, é a dizer, uma construção social. É de este modo, como abordava Judith Butler em seu gran ensayo primeiro, um dos primeiros estudos de gênero, o gênero, o gênero, ao falar de uma interação de modelos socioculturales que se repetiam respecto do gênero e aos quais o sujeito devia someterse, devia repetir para poder inscribirse tanto homem ou mulher. Quando, justamente, o sujeito não se inscribe, não pode inscribirse no gênero através, e é isto o que Butler propunia em seu ensayo, através de uma performatividade, é a dizer, criando-se por uma afirmação performativa, estas afirmações, estas proposições que cream uma realidade nova, o termo performativo é um termo do linguista Austen, que é a qual a qual a que mesmo se refiere, onde, justamente, o aceito, dado no casamento, por exemplo, produz um cambio na situação do sujeito no momento que aceita casarse com a sua pareja, é a dizer, os performativos são proposições que modificam a realidade do sujeito, e, então, dizer-se sexuado de uma maneira, dizer-se homem ou mulher, é, digamos, uma proposição, implica uma proposição para Butler performativa, porque permite, justamente, modificar a realidade do gênero no qual se inscribe. Desarrollou luego, como se sabe, outro, em um segundo livro, que segue a Gender Trouble, um livro que se chama Os cuerpos que cuentan, Bodies that matter, corrigem um pouco o tiro, e Judith Butler faz referência ao corpo, porque, justamente, o que se le reprochou no primeiro ensayo sobre Gender Trouble é haver olvidado, poderíamos dizer, a anatomía mesma. Desarrollou, de novo, incluiuo Butler o termino de melancolía de gênero, para nombrar a perdida do objeto de deseo que o sujeto tentaria reencontrar justamente através de sua identidade de gênero, buscando reencontrar assim, o objeto perdido do deseo a maneira de Freud. Podemos dizer que a produção mesma do termino gênero se inscribe no relativismo epistemológico do postmodernismo, onde anything goes, onde todo vale. Non há unha verdade absoluta, ni un real que determine a esta verdade. Como seguramente saben, as teorias de gênero han sido desarrolladas, sobre todo nos Estados Unidos, por lo que se ha llamado allí la French Theory, es decir, la teoría francesa, un conglomerado de teorías que se inspiraron de autores franceses como Michel Foucault, Jacques Derrida, Deleuze, Colin Barth y bastante Lacan también. Amputado, un Lacan amputado de la clínica y este conjunto digamos de teorías se desarrolló sobre todo en Berkeley, en la Universidad de Berkeley, en San Francisco y en la Universidad de Cornell en la costa este de los Estados Unidos a los años, fin de los años 70, principio de los años 80. Un otro significante amo parecería entonces imponerse en nuestra época es el significante amo de la transición. Los sujetos transgénero o transexuales aparecerían así como siendo, como fenómeno, los analizadores de un fenómeno más amplio, más profundo que concierne la fluidez de todo con todo. Fluidez de género, fluidez y transición hibridatoria del hombre con la máquina y con la información extraída del cuerpo bajo la forma de data, es decir, de información archivada en big data que alimenta los delirios del transhumanismo, por ejemplo, pero también la transición del hombre hacia especies animales. Un sociólogo como Sigmund Bauman ya había abordado la cuestión de la fluidez de nuestra civilización en su texto maravilloso que se llamaba El amor líquido, que seguramente conocen, donde justamente Bauman abordaba la fluidez de la libido, la fluidez del amor, pero yo diría el alivido más bien en el sentido freudiano y como justamente nuestra época no encuentra a nivel de las relaciones, a nivel del lazo social, a nivel de las relaciones sociales, una dimensión metafórica que permita detener justamente esta fluidez de la libido. Creo que Bauman a su manera lo que intentaba abordar es justamente algo que podríamos situar más bien del lado de la fluidez justamente, si hablamos de la fluidez de la libido, de la fluidez de cierto goce y creo que esto es acorde, muy acorde a nuestra época en la cual justamente el nombre del padre desaparece o en todo caso se evapora, se desvanece. Frente a esto encontramos justamente formaciones sintomáticas que no encuentran la estructura digamos clásica del síntoma del psicoanálisis, es decir, el de ser una metáfora tal como Lacan la define y entonces aparece esta fluidez, esta metonimia del goce que justamente estas transiciones, estas transformaciones vienen a dar cuenta justamente de esta fluidez podríamos decir del goce que además parece que hay que subrayarlo, corresponde muy bien como lo digo después a lo que Lacan va a formalizar bajo la forma del modo contemporáneo que toma el discurso del amo que Lacan ha llamado justamente el discurso del capitalista, un discurso en el cual hay una libre circulación del goce, no hay un punto de imposible, no hay un punto de exclusión del goce como cada uno de los cuatro discursos que Lacan va a proponer en el reverso del psicoanálisis, es decir, el discurso histérico, el discurso del amo, el discurso universitario y el discurso del analista que suponen un tratamiento de lo imposible como del lado del goce el capitalismo más bien produce una producción de goce, produce un más de goce y esta producción del más de goce justamente me parece que da cuenta de esta fluidez, de esta transformación que nos interesa hoy como justamente siendo, adoptando, diría yo, el lugar justamente de un significante amo. Lo propio del hombre entonces aparecería en nuestra época abierto de ahora en más hacia un proceso de hibridación general y de transición donde lo propiamente humano pareciera perderse en su propia especificidad para entrar en un proceso general de mutación, de mezcla y de confusión de géneros. La técnica como cosmovisión y las aplicaciones tecnológicas de la ciencia se encuentran en el centro de este proceso y es como si luego de haber desencadenado la transformación general del planeta produciendo fenómenos inéditos y graves que dan cuenta por ejemplo en los cambios climáticos, en la gran fundición de los hielos de los polos y la eliminación de zonas verdes santuarizadas hasta ahora con la desaparición de especies animales y vegetales a causa de la deforestación del planeta es como si el hombre se hubiera tornado hacia la última zona que le quedaba libre sin transformar es decir su propio cuerpo para proceder a una hibridación con los objetos que lo rodean. A los que esperaban una revolución que el progreso de la ciencia y de la técnica habrían de aportar la buena nueva hoy es que el hombre pareciera proceder avanzar terreno buscando ganar terreno hacia el interior de su cuerpo modificando buscando modificar los límites de este y buscando producir una metamorfosis por transiciones hacia el cuerpo del sexo opuesto hacia las otras especies animales e incluso hacia los objetos tecnológicos que implantará en su cuerpo seguramente en muy poco tiempo bajo la forma de sensores de chips y de otros objetos que permitirán conectar al cuerpo a Big Data es decir a este gran otro sintético podríamos decir que es justamente Big Data como el tesoro de los significantes de Lacan como Lacan llamaba el gran otro pero justamente un tesoro de los significantes cifrado es decir donde no hay equívoco como justamente lo hay en el gran otro simbólico de Lacan aquí se trata de un cifrado real de una escritura que es real porque es digital es decir es numérica ciertamente que se trata de ver en la clínica del uno por uno porque un sujeto pide tener recurso a estas transformaciones porque un sujeto no se vive como hombre cuando tiene un cuerpo de hombre o recíprocamente cuando es mujer pero podríamos decir que la oferta crea la demanda y los avances de las tecnociencias desde hace algunas décadas permiten que toda transformación que sea posible lo advenga y su recuperación por el mercado permite justamente a una medicina sin muchos escrúpulos en lucrar con el interés de los seres hablantes de mejorar sus posibilidades y ofrecer al cuerpo e inscribir al cuerpo un saber tecnológico para ver realizarse justamente la profecía del progreso tecnológico y podríamos decir de algún modo la desaparición progresiva de toda imposibilidad o sea que creo que de esto se trata con el horizonte al cual justamente varias grandes compañías americanas en el Silicon Valley están trabajando hoy de buscar hacer desaparecer la muerte simplemente es decir aparece como un delirio podríamos decir de ciencia ficción pero en absoluto lo es creo que justamente lo que se busca es hacer desaparecer el último imposible que aparece que dar para el ser humano que es eliminar la muerte entonces vemos en esta muy estrecha colaboración que existe entre la manipulación de lo viviente por las tecnociencias y la inscripción de esta manipulación en este discurso que justamente en el discurso del capitalista que es el discurso actual que produce un plus de gozar que ninguna de estas transformaciones hubieran sido posibles fuera justamente de estas condiciones científicas podemos recordar aquí por ejemplo un ensayo muy interesante de Catherine Millot exsexo es decir transexualismo un ensayo sobre el transexualismo que se llamaba exsexo es un texto de los años 80 donde Catherine Millot decía algo muy importante que el partener privilegiado justamente de un objeto transexual es la medicina es la medicina en tanto justamente ha logrado podemos avanzar y afinar las técnicas de transición para justamente poder hacer una oferta de transformación que digamos en los años 70 por ejemplo en los años 60 requerían intervenciones quirúrgicas muy comunes ¿Tiene un ruido? Resolvido Era el micrófono de la Ellen que estaba ligado Esto es bien Estamos continuos Entonces estas transformaciones que justamente el discurso de la ciencia a través de la medicina ha logrado de alguna manera hasta cierto punto diría yo hoy banalizar es decir hacerlas casi comunes La salida de estos impases me parece están del lado justamente de hacer pasar hacer un paso ao costado, do circuito circular, esse circuito em círculo, esse circuito que gira em torno a si mesmo, que implica o discurso do capitalista, e mais bem, descaritar o goce, é a dizer, este termino que Lacan utiliza na televisão para dizer desharite, é a dizer, digamos, mais que acumular o goce, como o faz o capitalista, mais bem, gastá-lo, mais bem, deshacer-se deste goce. É a salida que Lacan indicava na televisão, o que constitui, podemos dizer hoje, uma indicação, inclusive, ética, acerca de como fazer com esta acumulação de goce, justamente, que o discurso do capitalista permite e que ha alcançado hoje, digamos, toda a sua extensão, do qual, justamente, as transições, me parece, devienen como um significante maior de este tratamento do goce por o discurso do capitalista. Agora bem, algumas palavras sobre o cíborg e do ser-hablante, devemos a Donna Haraway a figura do cíborg, um misto de humano e de máquina, com suas diferentes variantes, que encarna por excelência o personagem de um mundo em que o goce se encontra desarticulado, de todo significante maior, que lhe dá um ponto de almohadillado, um ponto de capitão. Su livro, o Manifesto Cíborg, um manifesto post-feminista, encontra, em torno da figura do cíborg, como anudar o goce que o patriarcado não consegue já agenciar. Que esta figura emblemática do post-feminismo nord-americano, a referência a Jacques Lacan em seu trabalho, nos autoriza não somente a interessar-nos em ele, mas encontrar um ponto de convergência que constitui o pivote fundamental de uma boa parte das transições que começam a esbozarse atualmente. O cíborg é um organismo cibernético, híbrido de uma máquina e de um ser vivente, uma criatura da realidade social que vive como um personagem de uma novela. Dona Haraway diz que constitui o cíborg a nossa ontologia, define a nossa política. O cíborg vive em um mundo post-gênero, é a dizer, onde já não há diferenciamento de gênero. Não tem isso nada que ver com a bisexualidade, com a simbiosis pre-edípica. A alienação ao trabalho ou toda outra tentação de alcançar uma plenitude orgânica através da última apropiação do poder de cada uma de suas partes em uma unidade superior desaparece. A autora situa neste ensaio três formas maiores de a transição que o cíborg encarna. A transição humana-animal, a transição humana-animal hacia a máquina e a frontera que se borra entre o que é físico e o que não o é. Em relação a a primeira, Dona Haraway indica quanto, na cultura científica norte-americana do final do século XX, a frontera que separava o humano do animal, quase caído completamente. A autora situa este borramento de esta frontera de maneira bastante precisa em torno a lo que chama a ideologia do determinismo biológico, que as ciências do o vivente esboçam. Ela não o indica, mas poderíamos facilmente situar neste ponto, a ideologia ao mando das neurociências, assim como a renovação do conductivismo producida por sua alianza com o cognitivismo atualmente. Esta ideologia permite debatir acerca das diferentes significações da animalidade humana. Este é um termino de Dona Haraway. O cíborg aparece como um mito precisamente allí onde a frontera entre o humano e o animal ha sido transgredida ou aparece atualmente desdibujada. Sobre todo quando é vehiculizada por as tecnociências. Cito a Dona Haraway, lejos de traducir un alejamento que aislaría a os humanos de outros seres viventes, os cíborgs anuncian acoplamientos enojosamente e deliciosamente extremos. A bestialidade obtiene, neste ciclo de intercambio marital, um novo estatuto. O que se pode verificar no interés por as criaturas mixtas bestiales que os blockbusters da pantalla no cinema nos traen muito a menudo. Uma segunda distinção que a autora señala é a que opõe o humano-animal à máquina. De fato, se trata de uma oposição entre o orgânico e o inorgânico em um contexto em que o determinismo tecnológico se impõe cada vez mais masivamente. Oposição que é vasta e que implica também a lo natural e o artificial, o corpo e o espírito, o autodesarrollo e a creación externa. Se poderia situar ali também a oposição entre o esencialismo e o constructivismo que evocábamos hace um tempo, que señalábamos na Apertura. É esta, nos diz Haraway, a ontologia que constitui os fundamentos da epistemologia occidental. E é esta ontologia que se está perdendo. O que producirá, em consequência, é uma verdadeira mutação epistemológica que devemos verificar. É a dizer, uma modificação que nos interessa justamente resaltar aqui, em as transformações entre o humano e a máquina ou o humano e as especiais animais. Transição que não implica somente uma interação entre o homem e a máquina, mas também entre o humano e o saber, o saber tecnológico, considerado justamente sob a forma de Big Data. Se há certamente exagerado muito a mutação que a figura de Big Data encarna, é a dizer, a exteriorização da informação dos corpos dos individuos que se está realizando atualmente. Más allá do fato de que não é o saber o que está no jogo em Big Data, já que se trata mais bem de uma codificação digital fija, não se deve sobredimensionar esta acumulação de informação que o corpo conectado poderia enviar a uma central de dados através de um sensor implantado no corpo. meu querido amigo Gerard Bachmann, diz em algum lado, que o sensor, o capteur, o capteur, o chip em inglês, será o verdadeiro objeto do século XXI. É muito provavelmente, por todas essas razões, que avançamos aqui. Ainda que por agora não podemos decidir o que se comunica a essas gigantescas centrales de acumulação de informação, que são as bases de dados, se pode imaginar que em um futuro cercano, as companhias de seguro médico, por exemplo, poderiam pedir, de maneira progresiva, e finalmente terminar por imponer a os individuos de implantar-se um chip que envia toda a informação do corpo sob a amenaza discreta e cordial que, se assim não procede, a companhia de seguros médico lhe reembolsará menos os atos médicos praticados, já que não se pode prevenir as afissões que terão lugar no corpo graças a esta conectividade. Muitos médicos hablan já de uma transição em curso de uma medicina do diagnóstico a uma medicina do monitoring permanente, é a dizer, a um monitorio permanente do corpo que permite registrar dados como a presión sanguínea, o nível de açúcar em sangue, o ritmo cardíaco e respiratorio, etc. Isto de maneira, digamos, real, é a dizer, em tempo real. O que vendría a substituir justamente ao diagnóstico médico que a visita em carne e hueso permite? Aunque isto não seja ainda mais que um projeto, aunque encontre seguramente uma realização efetiva, não está ainda ao ordem do dia. Mas bem, nos dirigimos, me parece, a uma hibridação, justamente, de certo contacto, digamos, na visita médica com a pessoa do médico, e justamente um monitorio, digamos, permanente do corpo com este tipo de implantes. Se pode imaginar esta transição inevitável, já que se conoce a tentação irresistível que a técnica exerce sobre os sujeitos. Parece a técnica prometer a realização da relação sexual, como o dizia Alacán, é a abolicão pura e simples de tudo impossível. Alacán dizia que a ciência ficção faz existir a relação sexual, é a dizer, faz existir a abolicão de toda impossível em futuro. Mas eu acho que cada vez mais estamos acercando a a possibilidade que justamente essa abolicão do impossível se faça no presente, que justamente é o que as tecnociências não só prometem, mas que asseguran cada vez mais. Veremos que novas formas esta transição toma, pero o certo é que esta mutação é irreversível nesta conectividade entre o corpo e a máquina que permite a acumulação exterior da informação sob a forma de data, é a dizer, de informação justamente. O risco, certamente, para nós, os clínicos da palavra, é ver desaparecer ao sujeito da palavra, que se veria definitivamente desplazado nesta nova configuración nesta nova que a tecnologia busca extraer a informação do corpo da informação do corpo sem necessidade de uma entrevista clínica nem medicina nem 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 na esfera psi de maneira general, já que um scanner hoje alcança para extraer do corpo do cérebro por exemplo toda a informação do corpo que justamente já não falaria mais é dizer, os clichés dos scanners falam por nós se vê no cérebro o que não faz falta escutar do ser falante se observa justamente por o scanner distintas afecciones neuronais que permitem explicar por que um tem deseos tem deseos sexuales faz coisas que tem problemas digamos do comportamento na escola trastornos de atenção não se conseguiu ainda visualizar cérebros de sujetos autistas ou de sujetos esquizofrênicos não fazem atualmente os grandes centros de tecnociências no fazem mais que buscar justamente o que poderia caracterizar ao cérebro do sujeito esquizofrênico e autista já han encontrado por exemplo hace uns anos havia leído un informe da Universidade de Múnich na Alemanha que estabelecia claramente a diferença entre os cérebros de sujetos heterosexuales e homossexuais fíjense a aberración digamos aunque bueno a muitos sujetos por exemplo feministas não lhes produciria nenhum tipo de problema já que reivindican um certo essencialismo e aqui vemos como justamente as neuroimágenes permiten validar este essencialismo dizendo que efectivamente se nace homosexual como se nace heterosexual no adviene uno hetero ou homosexual por contingencias de la vida por buenos ou malos encuentros con el goce ou seja que finalmente as neurociencias de maneira general permiten acariciar diría eu permiten tranquilizar a los sujetos que imaginan que podría haber justamente unha inscripción biológica unha inscripción neuronal de unha identidade sexuada por exemplo como é o caso para os sujetos homo ou heterosexuales o mesmo se está buscando efectivamente a nivel de las asfecciones psíquicas Donna Haraway evoca terceramente unha transición que é máis abstracta e que non implica menos efectos en a realidade do ser o que se chama a frontera imprecisa entre lo físico e o que non lo é Haraway situa a este nivel en torno de la escritura a mutación que esta transición implicaría concentrándose en el chip en el sensor de silicio presente en las computadoras e en outros tipos de tecnologías justamente como esta transición entre lo físico e non físico tendría lugar indica además Haraway cuantos cambios radicales en la historia de occidente han tenido lugar en torno justamente de la escritura el poder justamente de poder digamos transmitir un saber que ciertamente este tipo de escritura particular que é la codificación digital está permitindo actualmente archivar como información del ser viviente y ciertamente los delirios del transhumanismo la posibilidad como había sido anunciado hace algunos años de poder acumular toda la información del ser viviente en Big Data tendría lugar en torno del año 2049 Time por ejemplo Magazine la revista americana había hecho gran caso de este hecho viene a confirmar de alguna manera esta hipótesis que justamente la escritura y una escritura codificada de la información produciría un gran cambio una gran mutación en la civilización bien podemos hablar ahora entonces un poco quizás de lo que llamo la paradójica desaparición de lo femenino en su universalización a partir justamente del discurso trans Donna Haraway denuncia en su ensayo un elemento que nos parece particularmente interesante y que constituye quizás la transición más importante a ser considerada la desaparición de lo femenino en la degradación que opera la universalización de lo femenino mismo el feminismo radical de algunas autoras de los Gender Studies como por ejemplo Catherine Mac Keenan habrían buscado extender el feminismo al conjunto de la experiencia humana hasta el punto de buscar hacerlo totalizante en lo que atañe a la experiencia del ser hablante esta totalización habría producido lo que el patriarcado occidental mismo no habría nunca logrado producir una conciencia feminista de la inexistencia de las mujeres más que como producción del deseo de los hombres esto es una cita de Donna Haraway de este modo es lo femenino es lo femenino mismo que se encontraría totalizado hecho todo absolutizado de manera universal en tanto que un modo de goce por fuera justamente del universal masculino si tomamos las fórmulas de la asexuación del seminario 20 del seminario aún ainda en portugués justamente el hecho que no hay maya excepción paterna como lo escribe el lado izquierdo de las fórmulas del seminario 20 hace que justamente el no todo este goce que Lacan decía no todo se generalice y ocupe justamente cada sujeto pueda ocupar el lugar de esta excepción allí donde ya no hay una excepción paterna que permita fundar un universal donde la función fálica vale para todos entonces creo que es a lo que asistimos en nuestra civilización hoy es a una generalización de la excepción donde justamente el goce no aparece acotado por el falo como un goce no todo fálico como lo decía Lacan sino más bien un goce hecho todo un goce absolutizado que justamente esta autora feminista que es Catherine McKinnon sin tener recurso a Lacan lo aborda por el lado justamente de una extensión de la experiencia de lo femenino a la civilización esto ha dado lugar a justamente lo que en la civilización se presenta como un empuje hacia el goce hacia el goce femenino hecho todo donde justamente es la extensión de la excepción femenina en todos los órdenes de la experiencia humana que aparece donde cada uno puede ser llevado justamente a encarnar esta excepción yo diría como singularidad justamente allí donde el universal paterno del lado de las fórmulas masculinas de la sexuación llamaba más bien a un conjunto es decir todos los sujetos que se incluyen en la relación con el falo en nuestra civilización contemporánea ya no ya digamos la relación con el falo aparece como un caso particular de esta extensión general del goce entonces los términos se invierten y es más bien un goce no acotado un goce ilimitado el que aparece como goce digamos absolutizado general y la relación con el falo declina por ejemplo para algunos hombres y para algunas mujeres también para muchos neuróticos por ejemplo una relación con justamente este significante como un caso particular de esta extensión generalizada del goce la paradoja aquí la paradoja de este feminismo radical es la de buscar hacer todo al goce que Lacan decía no todo es decir a absolutizarlo es exactamente el movimiento que se constata hoy en la civilización que es la civilización del empuje al goce en el cual justamente el goce femenino tiene tendencia a sustituirse al antiguo orden de la ley paterna como excepción justamente al orden digamos del universo al orden de discurso y como excepción al falo también se trata entonces de un universo compacto más compacto que el precedente más saturado ya que justamente se encuentra habitado por el goce por fuera de todo límite que la excepción paterna le imponía en el orden anterior en el régimen anterior sin una falta entonces es decir una extensión del goce donde ya no hay falta y en consecuencia sin deseo es decir estamos justamente en un régimen del goce y no del deseo ya que el deseo supone la falta supone la falta de objeto aquí el objeto plus de gozar se encuentra en gran parte saturado diría por el objeto gadget y por la serie de gadget que se imponen como objetos plus de gozar que vienen como a velar vienen como a tapar justamente la falta de objeto que permite el relance del deseo entonces no estamos en un régimen del deseo sino en un régimen del goce generalizado el discurso trans no hablo de los sujetos trans uno por uno sino de un discurso que supone supone probablemente esta transición que ve a una lógica del goce femenino extenderse al conjunto de la civilización y de la experiencia del ser hablante sin falta ya sin negativo y en consecuencia sin diferencia ya que justamente el goce se propone como un continuo donde no hay corte donde no hay diferencia creo que esto hace a lo que atane el discurso mismo trans insisto a nivel del discurso no a nivel de las demandas y pedidos de sujetos particulares que sufren ciertamente de no encontrarse en acuerdo con el propio cuerpo y que piden a la medicina una transformación no hablo entonces de los sujetos uno por uno sino hablo de un discurso allí donde justamente la diferencia que introduce la palabra y el orden significante se borra a beneficio de nominaciones que son ya reales y creo que a esto procede justamente el sujeto transgénero si diferenciaba en el comienzo de la conferencia el sujeto transgénero del sujeto transexual es porque me parece que el sujeto transgénero busca más bien producir una nominación a la manera de lo que Lacan llama al final de su seminario RCI y lo que lo conduce digamos a promover el sintom el sintoma como cuarto nudo que permite anudar real simbólico imaginario nominaciones singulares que permitan a un sujeto paliar justamente lo que en la neurosis digamos del principio de su enseñanza ocupaba el lugar del nombre del padre entonces lo que se trata para Lacan es de manera generalizada en toda la clínica no solamente en la clínica de los sujetos trans pero creo que los sujetos transgénero ponen aún esto más en evidencia es como un sujeto puede a partir de anudamientos particulares justamente tener juntos hacer tener juntos real simbólico e imaginario lo que existe ciertamente por ejemplo para la neurosis al final de un análisis es decir en el momento en que el sujeto ha llevado su análisis hasta el final y encuentra un síntoma que le permite mantener juntos los tres registros sin tener recursos sin llamar al nombre del padre para hacerlo como era digamos el caso en el comienzo del análisis donde justamente era el nombre del padre el que ocupaba para el obsesivo o para la histérica este lugar de cuarto nudo que al final de un análisis va a ser justamente un síntoma que va a ocupar este lugar bueno en esta perspectiva entonces creo que el sujeto transgénero se ubica también buscando nombrarse de otra manera buscarse nombrarse no solamente a partir de un cambio de nombre lo que es usual en los sujetos transgéneros sino también a partir de una práctica particular respecto del cuerpo que puede acompañar esta nueva identidad donde justamente es la dimensión de nominación la que está en juego y no ya tanto digamos la en esta en esta perspectiva de invención de reinvención del sujeto mismo y no tanto justamente ubicarse colocarse en una categoría de género cerrada por cierto cuando uno tiene una cierta clínica de los sujetos transgénero los sujetos transexuales lo que se ve es que más bien muchos sujetos refuerzan lo que Judith Butler llamaba la heteronormatividad es decir la normatividad heterosexual es decir el orden digamos en el que vivimos nosotros o sea que querer llegar hasta la otra costa digamos hasta la otra costa de la transición es decir volverse hombre o volverse mujer reenforza la idea que se tiene de ser hombre y ser mujer y en este punto la norma justamente heterosexual como lo dice Butler pero muchas veces lo que aparece también es una tentativa de subvertir no tanto la norma ella misma como justamente el tratado del cuerpo que hace el sujeto no solamente con una nueva identidad sino con prácticas sexuales por ejemplo que pueden ser singulares que pueden ser digamos no acordes a lo que cierta norma pretendería donde más bien el sujeto busca una forma de autonominación por ejemplo a nivel de prácticas queer o de inscribirse en culturas queer en culturas llamadas bizarras en inglés para justamente proponer ahí proponerse al mismo una nominación nueva que se distinga justamente de las nominaciones que existen en curso en el orden normativo hetero entonces tenemos estos dos tipos digamos de movimientos en los sujetos transgéneros una afirmación de la normatividad heterosexual lo que Judith Butler llamaba heteronormatividad pero también tenemos operaciones digamos que buscan subvertir las identidades de género fijas como ser hombre y ser mujer en el caso de juguetos transexuales lo que aparece y quizás vamos a ir concluyendo con eso es más bien una operación digamos una intervención a nivel de lo real del cuerpo de lo real anatómico para justamente suprimir eliminar lo que viene a ser digamos significante del goce que es justamente el órgano sexual o los homosexuales para poder inscribirse claramente justamente en otro sexo no en otro género sino en otro sexo y en este punto creo que la dimensión de intervención real en el cuerpo al cual procede el sujeto transexual lo distingue del sujeto transgénero donde es más bien la nominación lo que está en juego cuando para el sujeto transexual es la intervención en lo real del cuerpo mismo lo que produce justamente la transformación y de alguna manera quizás en muchos casos por cierto la reafirmación de la normatividad hetero es decir lo que son los hombres y las mujeres en este punto existe justamente cierta rivalidad cierta tensión cierta hostilidad incluso entre muchos movimientos de sujetos transexuales y muchos movimientos gays por ejemplo o muchos movimientos queer ya que justamente lo que se le reprocha lo que los movimientos gays reprochan a muchos sujetos y muchos movimientos trans es la reivindicación de la normatividad hetero es decir creer saber lo que es ser un hombre y una mujer cuando justamente los sujetos gays los sujetos lesbianos los sujetos intersexuales y todo lo que acompaña digamos la sigla LGBT busca más bien subvertir la sexualidad allí donde el sujeto trans más bien reafirma una normatividad a nivel de la sexualidad queriendo pasar al otro lado cuando se es hombre o cuando se es mujer entonces existen estas tensiones digamos al interior de estos movimientos bueno quizás pueda detenerme aquí y podamos intercambiar un poco muchas gracias por haberme escuchado agradeço Fabián sus palabras tan ricas y con tantos con tantos datos nuevos con tantas informaciones yo voy a pasar entonces la palabra para Rita que va a hacer un breve comentario y después a los demás colegas que quieran hacer alguna intervención Rita muy gracias Fabián muy rica su habla yo voy comentar sucintamente su texto su habla y también introducir cuestiones que ya resuaba en mí sobre el tema entonces voy a desarrollar sucintamente algunas bases porque tenemos alumnos aquí que no están familiarizados con el tema entonces yo pensé en colocar las mis cuestiones más y desarrollando encima de una base para que ellos puedan acompañar también entonces yo introduzo cuestiones puntuales que yo tengo sobre la su habla en específico ¿tá? entonces primero yo quería comenzar lembrando que es siempre bueno a gente insistir que ya no Freud a gente ya no encontra ninguna marca ninguna inscripción na construcción do sujeito que diga cualquier cosa entre un ser do hombre y un ser de mujer y mucho menos también que pueda presentar algo de normativo que tenga a ver con binario en la construcción del sujeito eso ya estaba claro en Freud cuanto al Lacan el último ensino de Lacan que va se orientar en el aviso de Lacan estructuralista con el falo cuando era primordial y necesario realmente es de una contribución inmensa para el nuestro tema como usted mostró el tiempo todo usted transcurreo por ahí ¿por qué? porque él nos lleva claramente para além del binarismo hombre y mujer y como usted colocó con el su axioma del Lacan categórico no a relación sexual ¿no? ¿no? ¿qué quiere decir que a mi ver el sexo es corte el sexo es sedición y usted cita eso cuando usted dice que la sedición pertene al registro del real ¿no? 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 ¿qué interesa no es no es tanto que a gente ve en la nada que a gente ve el binario del género el representado mas sobretudo aquilo que a gente não vê que es el real del corte es bueno dejar claro para quien está entrando en contacto con el tema ahora y en ese real también Lacan dejó bien claro en el último ensino no hay saber ningún posible sobre el cuerpo gozante solo nuestras invenciones nuestras gambiarras digamos así entonces voy introduzir a mi cuestión que es la siguiente si entre un binario si entre un binario y otro si entre S1 y S2 digamos así existen infinitos géneros y modos de gozo la nuestra cuestión básica es como escapar de la armadilha del binario para que a gente possa pensar el fenómeno trans yo creo que esa es la presión básica la colocó aspectos muy fundamentales del campo de gozo de la clara do campo de um sem otro usando la expresión de miller no penúltimo parágrafo da página 117. O Lacan aqui, ele inventa um neologismo que eu acho, para falar do não todo, que eu acho absolutamente precioso. E eu já vinha trabalhando com esse neologismo há algum tempo. Esse neologismo, ele aparece como sotre-posé. Ele cita isso para falar do feminino entre centro e ausência, que é um poema do Henri Michaud. E ele foi traduzido como aquilo que se outropõe. E pelo fato de interpor-se como outro, ele escreve o eterno intervalo entre dois. Me parece que é entre dois do binário, impedindo a plenitude complementar, impedindo a relação sexual, né? E me agrada muito, Fabián, pensar essa expressão do Lacan com a noção do neutro, do Henrique Martí, inspirado no Roland Barthes, né? Então, eu queria... é uma das questões que eu queria deixar para você, assim, o Lacan da lógica infinitesimal, da topologia, com o neutro do Henrique Martí. Eu achei que tem tudo a ver, mas coloco essa questão para você. segundo ponto que eu queria recortar, é uma reflexão também que me ocorreu a partir desse nó entre binarismo, diferença sexual e modos de gozo, e que tem a ver com o mistério do corpo falando, que é uma expressão que eu acho belíssima do Lacan. E você até citou, né, quando você fala da insondável eleição do sexo como sendo opaca, e me chama muita atenção, Fabiá, uma noção do direito recolhida por Lacan no seminário 20, no capítulo do gozo, está na página 11. Eu considero que talvez seja um dos raros pontos em que o discurso jurídico ele toca em algo que dialoga com o real do campo do gozo formulado pelo Lacan. Então, na página 11, ele diz o seguinte, da edição brasileira, ele diz o seguinte, esclarecerei com uma palavra a relação do direito com o gozo, o usufruto. eu fui buscar o que era o usufruto no direito, né, e o usufruto ele estabelece uma única condição que eu achei interessantíssima para o nosso tema, que é a seguinte, podemos gozar de um bem, mas com a condição de não enxovalhá-lo. Inclusive, a expressão de enxovalhar é utilizada pelo Lacan. Ou seja, o usufruto permite que se possua coisa, mas a coisa não é nossa. Temos a posse, mas não a propriedade, né? Eu acho que isso vai como uma espécie de golpe, né, e tem tudo a ver com a ambição neoliberal da propriedade privada. Eu acho esse ponto recolhido pelo Lacan extremamente importante. E eu achei muito interessante para o nosso ponto, porque me parece que aí a mensagem do gênero que se dirige ao mistério do corpo falante, né, com a construção de um outro corpo, esse corpo que o sujeito acha que ele deveria ter, ela opera na via oposta. Por quê? Porque ela demanda uma propriedade impossível dos corpos, né, na ilusão do corpo um, que seria aí o um com o outro. Tá? Aliás, a gente não diz, né, eu sou um corpo. A gente diz, eu tenho um corpo. E o Lacan mostrou como que é próprio do corpo deixa um resto, né, um descontínuo estrutural entre o ser e o ter, que aqui me ocorreu nomear como entre a posse e a propriedade, né, quer dizer, não tem jeito. Entre a imagem do corpo e o corpo fragmentado vai sempre haver uma cisão irreconciliável, né? Não sei se as técnicos ciências, como você colocou, vão conseguir apagar essa cisão com o tal objeto chip, né? Mas, me parece que, a meu ver, um dos pontos importantes desse momento do ensino do Lacan é uma espécie de virada que ele faz, né? Uma passagem do gozo do outro para o gozo do corpo, porque aí o outro passa a ser o corpo, certo? Eu não vou me estender mais aqui, mas, assim, eu só recolhi duas referências que eu acho bem importantes do Lacan, uma no seminário 22, quando ele diz o corpo é um buraco que o falacer tenta preencher como a crença. Obviamente, que ele está falando do corpo tórico, né? E eu acho que isso deixa bem claro que entre a pulsão e o corpo, sempre há o desejo de um corpo unificado na ilusão do conjunto. E uma outra passagem do seminário 23, que essa eu acho decisiva, é uma passagem mais conhecida, eu estou recolhendo aqui, que eu acho que tem a ver com o nosso tema, que é quando ele se refere à ilusão de substância que visa esse um. Ele diz, adoramos o nosso corpo porque cremos que ele é nosso, mas o corpo sai fora a todo instante. Pensamos que somos substâncias, mas somos furos criados pelos significados. E aí vem a frase que eu acho que é decisiva. E esse é o primeiro engano do imaginário, crer que somos uma substância. Então, a gente vê que como esse significante crença insiste nos dias de Lacan sobre o corpo. E parece, então, que a grande armadilha do sublimário... ... ... ... vacina vai até que horas para as crianças? Parece, então, Fabiã, que a grande armadilha do binário mesmo se apoia exatamente nessa crença, na certeza precoce, no dizer do François que parece estar intimamente ligada à captura do primeiro engano do imaginário citado por Lacan, que é a ilusão de sermos substância. E eu fiquei, para ir concluindo, muito impressionada com a comparação da transição que você faz com o manifesto Ciborbe, da dona Régua. Eu não conhecia o trabalho dela, entrei em contato com o seu texto, mas realmente essa figura do Ciborbe, do híbrido com o humano e com a máquina, me fez lembrar o Lametri, século XVIII, com o homem-máquina. Não sei se você lembra desse texto. E aí, caiu assim como uma bomba na minha cabeça, porque parece que o homem carrega mesmo esse ideal, esse fascínio pela máquina, talvez alimentada, me ocorreu, eu estou aqui quase que em associação livre, alimentada pela ilusão de sermos substância que o Lacan já colocou no seminário 23. E o interessante é que o Lametri, ele é considerado o fundador da ciência cognitiva. Quer dizer, esse fascínio do homem, talvez desde sempre, Lametri é século XVIII, pela máquina. E mais interessante ainda é que eu lembrei do texto do Dummheim, do Freud, e que ele toca em algo aí, o Nathaniel, afinal, ele se apaixona pela boneca olímpia, que era uma boneca mecânica. Por último, queria colocar para você, quando você coloca a dimensão do real e do semblante, que também ocorreu uma diferença que o Lacan faz no seminário 24, entre semblante e artefato, para dizer como que os semblantes fracassam em nomear uma identidade impossível, que a gente vai ter que se virar com a identidade sintomal. e eu achei interessante o seguinte, ele coloca o semblante entre o simbólico e o imaginário e o artefato no imaginário. Então, nesse sentido, me parece que a mais subversiva de todas é realmente a drag queen, porque ela mostra que o semblante pode ser desconstruído, enquanto que o artefato talvez esteja, estou chutando aqui, endereçando a pergunta para você, mas do lado do artefato. Eram as primeiras questões que eu queria colocar, eu tenho outras, mas depois a gente abre para a palavra, então vamos lá, se você puder me ajudar nessas indagações. Muito obrigado, Rita, muitas questões interessantíssimas, muito, muito pertinentes, que houve muitas questões que não abordei diretamente no meu texto. Você lembra, por exemplo, efetivamente, no começo, o fato que o Freud mesmo já não reducia a sexualidade a um binário, ninguém, nenhum, porque justamente o Freud, é sempre bom lembrá-lo, falava do perverso polimorfo nos três ensaios. Isso é, o sujeito, o ser sexuado, é uma multiplicação de atividades sexuais que não tem nem objeto determinado, nem fim determinado, tampouco. Então, já temos nessa figura do perverso polimorfo, um sujeito que não se reducia a um binário tal como muitos autores queer procuram fazer, induzir a psicanálise como sendo o defensor do binarismo sexual que o orden heteronormativo estabelece. efetivamente, não há saber sobre o corpo real, você o lembra, isso é muito importante, porque efetivamente, a partir de aí, podemos entender todo o esforço de Lacan, no último, nosso último ensino, de intentar ver como o corpo e o saber podem se coordenar lá onde não há um saber sobre o corpo. Então, a questão da sexualidade por excelência, põe de manifesto esta discordância entre o saber e o corpo. Lá onde, justamente, os autores de gênero, por exemplo, o Paul Preciado, imputam a psicanálise, supõem a psicanálise uma defesa, uma defesa de um saber em torno à sexualidade, enquanto ele distribui no binarismo sexual identidades de gênero que a psicanálise não faz de nenhuma maneira a partir do fato que não há um saber sobre o corpo. Em cada ser falante tem que encontrar a maneira de fazer coordenar o seu corpo com um saber que ele tem que desenvolver se identificando com tipos do gênero homem quando é homem ou mulher quando é mulher, mas também pode inventar uma maneira própria de articular esse saber de maneira completamente singular. Então, essa associação entre o corpo e o saber é muito interessante. Gostei muito da sua referência entre o feito que entre esse um e esse dois tem infinitos gêneros. Eu me lembrei, eu acho que a última vez que estive com você, você já tinha evocado o maravilhoso problema da Clarice e o Lispector. Vocês conhecem, Dá-me um minuto. Entre duas notas de música existe uma nota, entre dois fatos existe um fato, entre dois grados de areia existe um intervalo de espaço. E poderíamos agregar na lista o Lacan já é Lispectoriano, eu acho, mas que a Clarice lacaniana que entre dois significantes tem uma infinidade justamente de significações sexuais. Então, acho muito bonita, muito pertinente essa evocação sua de justamente dizer que não tem dois significantes para definir o sexo, mas tem uma multiplicidade de tantos infinitos sexualidades em tanto existem infinitos seres falantes. Isso permite, eu acho, da mão bonitinha, muito bonita da Clarice refutar as imputações que nos fazem os autores de gênero de ser os defensores do binarismo sexual na psicanálise. Fabián, a Clarice também, já que você é clariciando, também tem um poema dela que diz que não devemos esmagar as entrelinhas com palavras. O que também tem a ver com esse intervalo infinito entre dois do binário. Exatamente, exatamente. é que uma maneira como você disse também nessa referência interessante que você traz do seminário 20, eu acho, do seminário 20, da sexualidade feminina como como o que se entrepõe, como aquilo que se entrepõe, não? Como uma... Como um outro. Exatamente. Como um outro. coisa que não reenvia a um essencialismo feminino, a uma maneira de definir... Ao contrário. Ao contrário. Exatamente. Mas é isso o paradoxo atual, eu acho, do feminismo, do feminismo reivindicado pelos muitos movimentos feministas, incluso, eu diria, na quarta onda do feminismo, que é o feminismo relacionado com o corpo feminino, como se traduz nos movimentos como Me Too ou como Ni Una Menos em Argentina, em muitos países da América Latina que buscam defender o corpo feminino frente à violência machista, à violência dos homens contra esse corpo, porque é o corpo que alberga a possibilidade de um goce ou outro que o goce fálico, incluso, nesses movimentos, eu acho, que pretendem reenviar o feminismo ao corpo feminino ou que, de alguma maneira, um movimento um pouco original enquanto o feminismo clássico das gerações precedentes, nesse movimento, eu acho, ainda, também, um certo paradoxo de reducir o feminismo ao corpo feminino, isso é, um feminismo feminino que tem muito pouco que ver com esta concepção do feminismo do feminino, que nós temos de racão que o feminismo justamente entre centro e ausência e que não se deixa reduzir a um espaço limitado, compacto. para ti, para ti, para ti, não há um significante para poder significá-la, além de todo o reenvio do feminino ao corpo, por exemplo, feminino, mas, incluso, nesse caso, não se encontra um significante para poder significá-la, isso é fundamental, de racional, incluso, nos feminismos que, que põe no centro da questão o corpo mesmo da mulher. Então, eu acho que esta referência ao aberto, à ausência que o Lacan se chama, ao infinitesimal, o infinitesimal é muito importante, eu acho. Parece que tem um termino também muito bonito que eu gosto, mas, aguarda, porque eu fechei aqui já a janela, o que ela chama a linha subreptícia, o subreptício. O que é isso? Eu não entendi bem, não vou interromper, mas eu não entendi bem. O que é isso? A linha subreptícia. Ah, tá. A linha subreptícia, o que não se deixa atrapar, o que fica sempre intervalo entre linhas, justamente. Temos aí também uma coisa. São números reais, né, Fabián? Hã? São números reais entre dois. Exatamente. Da maneira dos números reais, exatamente. Como algo que não se deixa reduzir a um significante. Ao natural. Obre a uma infinitação, obre a um infinito. Nesse ponto de vista, é uma maneira muito subversiva, eu acho, de ver. Muito. Mais subversiva possível, porque não se deixa reduzir a nenhum significante a feminilidade para o Lacan. Bom, o que mais? o uso fruto, o que você achou? Porque foi uma condição minha, a questão do uso fruto, como o Lacan trata no capítulo do gozo. Eu achei tão interessante, Fabián. Eu acho que é o único ponto que o direito dialoga com o real do gozo formulado pelo Lacan. Porque você tem a posse, mas não tem a propriedade. Eu acho que essa noção do direito que Lacan introduz para nombrar o gozo é muito importante, porque introduz a questão do gozo na relação do ter mais que do ser. E que o objeto, por exemplo, do que se goza, direito, é um objeto da possessão. É um objeto que o único pode, se não, pode posser sem ser proprietário. Então, você usa, utiliza esse objeto sem ser proprietário dele. sem ser dono dele. isso... O trabalho privado, que lembra até o estado do espelho também. Se apropria de um corpo que não é seu. Exatamente. Então, esse corpo que se tem e que não se tem, o que também permite responder à questão do binarismo sexual, o que os autores de gênero reenviam na psicanálise, porque nós não defendemos um corpo ou um corpo de homem ou de mulher que se é, mas um corpo que se tem e um corpo que se constrói e que se pode gozar de uma maneira masculina ou de uma maneira feminina, de uma maneira fálica ou de uma maneira que abre a uma lei do falo. Essa é uma noção de direito, efetivamente, como uma coisa que se tem, uma coisa que se possui, tem ser proprietário, que se utiliza no sufruto ou o sufruto e a utilização, mesmo sem ser proprietário, você pode utilizar um bem sem ser... Eu acho interessante também não poder enxovalhar. Eu achei isso. Exatamente. Eu acho que você tem a propriedade sem enxovalhar. Exatamente. Não pode ser. Sim, e também o que você traía de maneira muito interessante é a questão da substância... Ficou baixo, Fabián, ficou baixo. para mim escutado. A noção de substância, você traía de substancialização que é presente no mundo, que é exatamente o imaginário que substancializa o mundo. A um. Quando, na realidade, não se trata de um mundo. A substância, mas é um mundo essencial. A essência, a maior essência... A sua voz está subindo, Fabián. Não consigo poder... Melhorou. Melhorou. Está bom. Quero dizer que o um do gozo em Lacan não é um um da existência, é um um da existência e não de essência. Exato. O Sartre, você sabe que o Jean Paul Sartre diferenciava a essência da existência. justamente. Justamente, essa ilusão que você evocava, muito interessante da substância do ponto de vista imaginário, que o espelho mesmo consegue constituir, esse um de substância é um essencialista, é um um de uma essência do gozo que não existe tanto tal, mas que existe como existência. como um real que existe ao corpo mesmo do ser falante. Então, que está mais do lado da existência que do lado da essência, para falar do Jean Paul Sartre, e que não comporta justamente essa substância, essa substancialização que poderíamos ter do gozo pulsional mesmo, por exemplo, quando a pulsão não é uma substância, não é uma coisa que está acordada ao corpo, mas que vem se aplicar ao corpo como um corpo estrangeiro. O Lacan utilizava a figura da lamela do seminário 11 como um objeto estranho, como um alien, poderia mostrermos no cinema a figura do ano que vendria a cobrir o rosto do sujeito. Para fazer uma omelete, não é? A omelete, sim. É o ressonar com a omelete. Justamente, a lamela, a pulsão é isso, uma coisa que se aplica ao corpo como um corpo estranho, como uma substância que não é própria, essencial. Não é nossa, isso. Então, acho muito interessante sua referência à substância para dizer que justamente esse um que se diferencia do outro, quando você citava bem que o gozo do outro não é o gozo do corpo, é que o gozo do corpo referido a um não é o gozo que o outro, que encontramos, por exemplo, na psicose, quando o sujeito se encontra determinado pelo gozo do outro, acho muito importante essa diferença. E o Lametri, que me surpreendeu com o andamento do seu trabalho, o Lametri, o homem-máquina. Isso, isso, essa questão que eu achava muito interessante. Isso, bom, Lametri, certamente, é uma referência à ciência moderna. Eu acho que o sonho da ciência moderna é construir o homem-máquina, porque é um sonho da ciência moderna de poder absorver o real pelo simbólico de maneira tal que podamos construir objetos que, a maneira de a máquina do corpo, porque o corpo é a primeira máquina, justamente, e essa medicina que começa a se interessar na anatomia e na fisiologia do corpo humano vai construir pela mão da ciência autómatas que vão funcionar como o homem, hoje já estão claramente producendo robôts, robôts que vão funcionar da mesma maneira e dizer, como um saber digital, um saber tecnológico que vai animar aparatos que vão justamente artefactos, como você dizia nessa diferenciação entre artefatos e sembrantes muito interessantes, que hoje já podem substituir a psiquiatras, por exemplo, no atendimento de sujeitos psicóticos, como a ventaja, que para muitos sujeitos autistas, por exemplo, a presença de um robôto é muito mais tranquilizante que a presença, menos angustiante que a presença de um terapeuta ou de um analista. Então, eu acho que essa referência ao homem-máquina e à metria é fundamental porque justamente é a realização da ciência moderna no projeto justamente de dominar completamente o real e hacerlo passar inteiramente ao simbólico. E dessa ilusão de substância que o Lacan já fala no 23, dessa consistência do um com o outro, talvez, não é? Exatamente. É de criar objetos inanimados que funcionem a partir de um programa numérico, um programa digital produzido pelo homem para poder aplicar um saber tecnológico, um saber digital a um objeto inanimado. E como uma vez que hemos conseguido absorver todo o real pelo simbólico, construir com esse saber simbólico o real que é o homem-máquina ou o robôte. Exato. Vamos a... Não, mas eu vou passar a palavra para o chato, e para a gente abrir as questões, tá bom? Muito obrigada, Fabián, pelas suas respostas, pelo esclarecimento. E vamos abrir a palavra aí para o pessoal. Muito obrigado. o horário é um pouco adiantado, mas ainda temos uns 10 minutos. Rosa Guedes, que também é do Politiado, pediu para falar. Então, Rosa, é com você. Boa tarde já, Fabián, muito boa a sua apresentação, bem a cabo desse momento aí, vem no rastro de um momento onde essa discussão é muito importante. E aí eu queria te pedir para você comentar um pouco uma coisa que veio logo no início da sua fala, quando você fala dos significantes mestres do nosso momento. Então, recordando um pouquinho até, como disse Rita, para ajudar um pouco os nossos alunos, o significante, ele é o significante da falta no outro. Portanto, ele tem um papel também de causa. Ele recobre uma questão no outro, que é a questão da castração. O significante que vai ao lugar da mestria não está colocado ali nesse lugar desde o início, porque todos os significantes se equivalem, de alguma maneira, o que eles fazem é jogar com a diferença. Eles vão mexendo com a diferença e é a partir da diferença que algo, então, se coloca como significado, algo se dialetiza. Então, se eles são equivalentes, alguma coisa coloca algum significante num lugar de mestria. Cada um pode assumir esse lugar. E por que tem que assumir? Porque ele requer, é requerido que ele represente um sujeito para um outro significante. Então, algum precisa alcançar um lugar que garanta o campo da significação. E, segundo Freud, isso se dá a partir da entrada em jogo da diferença sexual. Então, a oposição fálico-castrada que caracteriza a maneira como as crianças simbolizam a diferença sexual são as condições imaginárias sobre a diferença entre os corpos. A gente sabe, por um outro lado, com o Levi-Strauss, que a civilização se funda por uma lei, uma lei que coloca todos os seres iguais diante dela, que é a lei da interdição do incesto. Então, ele faz uma correlação entre civilização e lei. Essa lei obriga os seres humanos a uma renúncia. Ela é a forma de, através da renúncia, inserir o impossível no campo do universal. Ele sumiu porque da minha... Ah, está aí. Você tinha sumido daqui da minha tela e eu pensei que tivesse caído novamente. Então, a gente tem, de um lado, a lei que universaliza e, de outro lado, nós temos os significantes mestres que particularizam, uma vez que eles são alçados ao lugar da exceção para representar um sujeito e não o outro. Então, chamar esses novos significantes de mestres, aí é uma provocação, mas eu acho que você trouxe isso depois com mais clareza, mas talvez você possa esclarecer melhor para os nossos alunos. chamar os novos significantes de mestres. Não seria desmentir a lei? Sim. Sim, sim, estou de acordo, de acordo com, muito obrigado, é uma questão muito interessante. eu diria que, como dizer, do lado, a lei, o regime da lei, da lei, se sustentou porque existe um universal que dá uma validação a essa lei. E eu acho que nós podemos encontrar uma formalização à existência da lei no lado esquerdo das fórmulas da sexuação, quando Lacan propõe um universal que se funda a partir do fato que há um elemento do conjunto que se exceptua do conjunto. Esse é o lado do pai, justamente. Então, esse foi o regime da civilização, eu acho, até o século XX, mas eu acho que assistimos hoje a uma mutação que põe em questão o lado da lei. quero dizer que não é seguro que a lei, atenção que existe entre a lei e as normas, porque hoje estamos, eu acho, numa civilização onde a lei se vê completamente transformada e subvertida pelas normas. A lei existe, existe ainda, certamente, mas a evolução da sociedade e da civilização vai tão rápido que eu acho que a lei tem que se adaptar a muitas mutações que existem na civilização. Se vemos, por exemplo, como, tanto do lado das leis que acompanham a reprodução, como a evolução das famílias, por exemplo, o que a lei faz é se adaptar às mutações que a ciência produz enquanto a possibilidade da reprodução não clássica, digamos, onde hoje é possível ter três mulheres para produzir um pequeno, um bebê, pode ter uma mãe que dó dos óvulos, tem uma mãe que porta o bebê e uma terceira que é a mãe que vai adoptar esse bebê. então, temos já a possibilidade de ter uma mutação na civilização, na marcha da civilização, que faz que a lei tem que se adaptar, tem que seguir as mutações da civilização. A norma, de alguma maneira, as normatividades também procuram responder aos furos da lei, do ponto que a lei não consegue legisferar, então, nos usos, por exemplo, da sexualidade, as normativas declinam uma maneira de fazer que não está estabelecida pela lei, o que há um espaço, um intervalo entre a lei que é muito geral, muitas vezes, e os costumes enquanto a sexualidade, que a normatividade traduz. quando Butler fala de heteronormatividade, por exemplo, é uma questão que não está incluída na lei, a lei não determina o que são as questões pelos homens e as mulheres. Para a lei, homens e mulheres, teve que haver muita evolução para que homens e mulheres sejam iguais enquanto a lei, quando a igualdade não existia na história. Mas, atualmente, o que acontece é que mesmo se tem paridade, tem igualidade enquanto a lei, tem nas normas muitas diferenças enquanto o lugar dos homens e das mulheres na civilização e das relações entre homens e mulheres. Então, eu acho que justamente falar de significantes mestres permite mostrar como existem alguns significantes que vêm representar usos e costumes na civilização que não estão diretamente escritas ou estabelecidas pela lei, que escapam da lei e que permitem orientar de alguma maneira os usos e costumes da civilização. Isso quer dizer o que a lei mesma não consegue legisferar. Então, o significante mestre não se substitui à lei porque a lei continua existendo, a lei existe, mas a lei muitas vezes é muito geral e muito abstrata enquanto as questões da civilização na sua evolução porque os costumes cambiam e os significantes mestres mudam também. Não sei se respondi completamente à sua questão. Antes de passar a palavra para a Márcia, Márcia quer falar, não é Márcia? eu queria fazer uma referência quando você faz uma associação do discurso do capitalismo e com estreita relação com as técnico-ciências e ao mesmo tempo você diz qual seria a saída para isso? Você fala de descartar o prazer como Lacan tinha pontuado em televisão usando o neologismo como os santos em vez de se entregar ao prazer loucamente. Isso é interessante o Lacan falar sobre os santos. Eu não sei se você poderia fazer alguma fala, alguma referência a isso. antes de passar para a Márcia. Cadê a Márcia? Oi, Silas, estou aqui. Não sei se o Fabián quer responder a você primeiro e depois eu faço o comentário. O que você prefere, Fabián? posso contestar, posso responder direitamente à questão do Silas? Efetivamente, os santos são figuras excepcionais na Igreja. Os santos são figuras singulares na Igreja onde, podemos dizer, como uma forma singular de viver, vai passar não um paradigma, porque o santo não é um paradigma, um exemplo a seguir, mas um exemplo que inspira, em todo caso, aos cregentes da Igreja. Quando Lacan fala de descharité, produz um neologismo, esse neologismo é descaritar, não sei como se traduz exatamente ao português, mas justamente não é do lado da caridade, justamente, equivoca com a caridade, mas não é do lado da caridade, é mais bem se desencombrar, desencombrar se desfazer de um gozo lá onde, justamente, o o o ajentamento do gozo, sem falar do capitalista, que ele acumula o gozo, o ajentamento do gozo é a questão para todo ser falante. E o santo, de maneira singular, na Igreja, na Igreja Católica, tem um uso particular do gozo que faz que é alguém que funciona como um como um exemplo emulatório, emular, a fazer como? Sem imitar, não é imitação, havia mais emulação. Então, esse uso particular do gozo inspira a possibilidade de se desfazer do gozo, que é o que Lacan invita com esse significante de charité. Isso é fazer um passo de côté, um passo acoté, um passo de costado e não se inscrever na lógica mesma de produção de mais do gozo, de poder gozar, mas se separar desse circuito onde o que se trata é da generação do gozo. É assim, um pouco como eu entendo a figura do santo, que vem como uma figura singular de um uso do gozo, mesmo pela religião católica, que figura assim como um caso particular que estimula os membros da igreja, não católica. Ok, massa. Bom, Fabiano, primeiro eu queria agradecer demais a sua convivência, a clareza dela, não sem deixar para a gente uma série de pontos enigmáticos, o que é fundamental. Mas, enfim, eu queria voltar um pouquinho realmente também ao começo da sua conferência, quando você fala com o Lacan que o identificasse sexualmente a uma posição sexuada, ele veste de certo modo o gozo que em si é assexuado, como o próprio Lacan nos trouxe. Quer dizer, então, de certa maneira, nesse ponto, essa concepção de que o gozo, isso que é mais fundamental, mais singular para cada um, é assexuado, isso nos coloca talvez até muito mais perto dos queer, de certa maneira. Então, eu queria te ouvir se você concorda com isso, nesse sentido, eu diria com os queer mais do que com os trans, mas talvez, talvez com os transgêneros e não com os transexuais, como você disse bem. Mas, então, uma das coisas era essa. E a outra coisa que eu queria comentar, quando você fala do Big Data como esse projeto de um grande outro sem equívocos, digamos assim, no certo sentido, que visa, de certo modo, fazer desaparecer o impossível, colocando, num certo sentido, no horizonte, um desaparecimento do sujeito da palavra, eu fico me perguntando se hoje, de fato, é isso que a gente está assistindo na clínica. Eu acho que tem uma mutação no registro da palavra, mas eu não sei se, pelo menos assim, do ponto de vista da minha experiência nesse momento, momento pandêmico, foi ao contrário, foi uma requisição enorme das pessoas por um espaço de palavra. E eu não sei se é isso que você também verifica na sua experiência clínica. Só queria comentar isso, como é que você vê isso hoje, né? E uma terceira coisa, essa dimensão da nomeação que você coloca no final, que é a dimensão que se apresenta a partir da clínica do sintoma, se ela em si, porque ela não traz alguma coisa de uma estranheza dada a singularidade, que por si só impediria uma eliminação do enigma na relação entre os falantes, né? não sei se essa dimensão do sintoma não é uma dimensão que por si só ela convocaria a sustentação do plano do ser falante, né? Quer dizer, não eliminaria isso. Eu estou um pouco preocupada com isso, quer dizer, qual é o horizonte da psicanálise? Teremos psicanálise no futuro? Hoje, me parece que mais do que nunca, porque as pessoas estão solicitando imensamente a possibilidade do espaço de fala. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Márcia. Fico muito contente, feliz de ver o colegiado ativo, Márcia, Rita, Rosa Guedes. Eu queria, talvez, se encaixe, acho que com uma última questão, talvez de ir para na direção disso que a Márcia falou num certo sentido, no final do seu texto, você faz referência ao paradoxal desaparecimento do feminino com a universalização articulando ao discurso trans. Você faz uma articulação ao discurso trans. O paradoxo do feminino radical é buscar fazer todo o coso, não todo, torná-lo absoluto. Nas suas palavras, você diz, é o movimento que pode se constatar hoje na civilização, impuxa o gozo no qual o gozo feminino tem tendência a substituir-se a antiga ordem da lei paterna e do falo. Se trata de um universo compacto, mais compacto que o precedente, mais saturado, já que completamente se adaptado pelo gozo por fora de todo o limite que a exceção paterna impôs a ele. Sem falta, então, e, consequentemente, sem desejo, o discurso trans, não digo os sujeitos trans, um a um, como você falou, mas o discurso do gozo feminino estende-se a todo conjunto de uma situação e a experiência do ser falante, sem falta, sem negativo e, consequentemente, sem diferença. Lá onde a diferença introduzida pela palavra e a ordem significante se apaga em benefício de nomeações reais, desculpe se a minha tradução não foi boa, com o risco de ver desaparecer a experiência do ser falante, o que nos dá motivos para nos preocuparmos com esse fenômeno. Então, a minha pergunta é, diante disso, diante desse quadro, qual seria o futuro da psicanálise nesse ambiente? uma questão simples, assim. Não, não. Bom, mas isso podemos, eu acho que podemos pôr junto a sua questão com a questão da Márcia, quando ela se perguntava que está tudo para a palavra hoje, não? Quer dizer que o que acontece certamente na pandemia, o que vimos é uma necessidade de falar, mas eu diria que uma necessidade de falar é uma palavra que acentua sua dimensão de feminino, não é uma palavra que permita uma metáfora no sentido de uma em fechamento de uma significação para um sujeito. É um pouco como a palavra dos blogs, a palavra no internet, a palavra no chat, são palavras vacias, de alguma maneira, umas palavras que implicam um efeito de significação para um sujeito. e eu acho que o risco hoje é finalmente de ver se degradar o valor da palavra numa palavra vacia, uma palavra ou uma palavra vacia ou uma palavra cheia, mas uma palavra cheia que não encontra um endereço, um outro, uma palavra que cai sem que ninguém possa recolher-la, uma palavra que está desconectada do outro, uma palavra que não é já angustiada, mas que se situa no que o Freud chamava a ilflopsicai, o desamparo, uma palavra desamparada, sem outro, uma palavra que se inscribe em uma dimensão onde o outro já seria um resguardo, como disse Lacan, citando esta referência do Freud no seminário 7. Eu acho que esse é o risco. E, seguindo-se, essa ideia, eu acho que hoje, efetivamente, se lembra um pouco esta ideia do feminino também, porque, como eu decía, é um feminino que aparece de maneira paradoxal, porque é o feminino, mas é um feminino que está relacionado com o gozo feminino que se extende na filetização, como um contínuo, sem cortes, sem diferença, mas que evita a impossibilidade de nomear o feminino. É como se o gozo feminino, feito todo, venha-se no lugar da impossibilidade de nomear a mulher. Venha-se na possibilidade de dizer que a mulher não existe, não há significante para nomear. Então, como não há significante para nomeá-la, se responde na civilização com o empuxo ao gozo, mas o gozo no sentido de uma universalização desse gozo, feito tudo, quando, em Lacan, era um gozo que era suplementário ao gozo falho. Então, eu acho que o risco é isso, é uma invasão do gozo que toca a palavra no sentido que a palavra mesmo se degrada, uma palavra que já não tem consistência, uma palavra que aparece quase sem sujeito, desconectada do sujeito, não representa mais o sujeito. É uma palavra informatizada, como o Heidegger já falava nos anos 50, quando ele se preocupava pelo lugar da palavra na extensão da cosmovisão da técnica, o que o Heidegger chamava a técnica, é uma palavra reducida ao seu simples valor de informação, é uma palavra sem sujeito. Eu acho que isso é horrível, e certamente a psicanálise possa, como já aconteceu, ter uma sorte de psicoterapia, onde se trata de tratar o bem do sujeito, mas sem fazer atenção, sem escutar verdadeiramente a palavra. Então, eu acho que o risco é a desaparição da psicanálise, certamente, como já acontece em muitos lados, hoje, não somente nos Estados Unidos, mas nos países, nos nossos países, onde a psicanálise de tradição latina e de tradição católica, eu acho, mas onde a psicanálise coadita com outras formas de psicoterapia, onde os terapeutas mesmos já têm renunciado a poder explicar o que se diz. Realmente, fazer atenção ao significante é acordar crédito à palavra. Então, a partir daí, do momento que os terapeutas mesmos renunciaram, já não vão acordar nenhum interesse à palavra mesmo dos analisantes, simplesmente vão se interessar a intervenir diretamente sobre o gozo, por exemplo, dos sujeitos, procurando encontrar formas de regulação desse gozo de maneira direita, certamente pela sugestão, muitas vezes, como uma palavra que opera por sugestão, mas não já no seu valor significante, no seu valor puramente diferencial que o serviço significa. Ok, já estamos aqui há duas horas. Pode fazer um pequeno comentário, Fabián, rapidamente? Sobre a pergunta do Silas, até me ocorreu que o Lacan faz uma referência do analista como santo, lembra, Fabián? Ele cita o Spinoza até como aquele que é banido da ordem, acho interessante que ele perguntou sobre o santo, quer dizer, tem algo aí que toca o lugar do analista, além dos discursos São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, mas o Lacan, não por acaso, ele localiza o analista como um santo, aquele que é banido do todo, da ordem do universal. Eu acho que isso é muito importante para a gente no nosso tema. Muito obrigado. o tempo é uma perguntinha, senão eu paro por aqui. Aí é com o Fabián. E você. Rita, muito obrigado, querida, pela sua única contribuição. Fabián, mais uma vez, muito grato por ter aceito o nosso convite. que você seja a frequentadora mais assíduo aqui, não sei qual. Obrigado, Márcia, obrigado, Rosa, obrigado, Jairo, obrigado a todos presentes que ainda estão na sala, ainda temos, nós tivemos 130 pessoas, agora estamos com quase a metade, 74. Alguém pediu a palavra, mas... e vários comentários aqui nos chatos, eu achei importante, mas... Agora, o final, fica muito difícil falar, nós já estamos com o horário muito adiantado, vamos deixar, então, o Ângelo, a última questão fica para o Ângelo, e aí concluímos, porque a fome e o cansaço, e vamos aproveitar o resto do sábado. Eu queria agradecer vocês pela sua tolerância enquanto a minha oportunidade, sobretudo. Ah, foi ótimo. O Silas, só queria, assim, tem vários comentários que a professora Rita falou, elogiando, agradecendo a fala do Fabián, a única questão que ficou foi uma questão da Daniele. Exatamente, foi a que eu vi. Pedindo para, se possível, comentar um pouco sobre como foi recebida a conferência do Preciado, do Preciado, em ocasião da jornada da Escola da Causa Proediana, Mulheres na Psicanálise na França. A conferência do Preciado foi muito bem recebida, ao ponto que nós propusimos, depois que ele fazesse sua conferência, de publicá-la na revista da Escola de la Coz. eu, nesse momento, eu era diretor da revista, da Coz do Desir, o Preciado, no primeiro momento, aceitou, depois, decidiu fazer o pequeno livro que ele sacou, não sei se foi já traduzido em português, o livro se chama Eu sou um monstro que eu falo para vocês, sou um monstro, porque tomava a imagem do conto do Kafka, do Macaco que estava fechado em um congresso onde os estudiosos estudiavam o macaco mesmo, ele se comparava com o macaco no Congresso de Psicanalistas, mas o recebimento, eu acho que foi muitíssimo respeitoso, é ótimo, o ponto que a ideia era falar, era fazer um diálogo com o Preciado, ele, ocupou a palavra falando 20 minutos, fazendo uma intervenção, que não deu lugar a uma discussão com ele, porque o tempo era uma plenária, tinha muita gente, 3.500 pessoas, então, ele não deixou tempo para uma discussão, para um intercâmbio, eu acho que foi a posição mais respeitosa que se pode ter com um convidado, então, a sua palavra foi muito bem recebida. Certamente, houveram na sala algumas vozes que se levavam para gritar, porque, bom, seu discurso generou esse tipo de reação, mas, além dessas reações muito pontuais, eu acho que a escola, eu estava na sala, foi mais que respeitosa no recebimento de sua intervenção, quando ele não se acomodou ao contrato, o contrato, não havia contrato, mais o convênio que nós fazíamos de fazer um diálogo com ele e não, que ele não faça uma conferência como ele terminou fazendo, então, mesmo se ele rompiu o trato inicial, eu acho que o acolhimento foi dos melhores. Bom, eu, antes de passar a palavra para o Ângelo, fazer um comunicado. Há um convite, Fabián, a da professora Rosa Guedes, que é edição editora da revista Céfalos da Universidade Federal, que é do nosso colegiado, para publicar o seu artigo e depois eu vou passar os dados para você. Portanto, eu gostaria de pedir ao Jaro que não publicasse mais, que não encaminhasse mais o texto, porque, se o Fabián aceitar, esse texto vai ser publicado na revista da UFRJ. Então, portanto, ele vai ter que fazer as devidas ajustes, com referência à apresentação hoje, mas não leve a mal ao Jaro, por ele ter interrompido a divulgação do artigo, mas já havia um pedido anterior que esse texto fosse publicado na revista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Céfalos. Ângelo, espero que você seja breve com a palavra, não temos mais tempo. Tá bem, vou tentar falar então bem rapidamente. Isso do discurso trans não se referia a corpos e não a sujeitos, ou então a palavra reduzida ao simples valor da informação. é possível, é possível uma palavra sem sujeito? Seria mesmo o caso de alcançarmos tanto poder em 100 anos desde Freud, a ponto de pensar com preocupação sobre o futuro da psicanálise, em termos de esse homem ciborgue poder se tornar um homem que não sonha, que não tem xiste, que não comete atos falhos, que não vai precisar de alguma forma se indagar sobre o seu percurso, fica me parecendo que quando a gente faz esse tipo de consideração, se perde algo de uma estrutura que insiste, que se mantém, não sei, que pensando nisso e se a gente não está valorizando essa potência humana de se tornar um homem prótese como Freud fala no mal-estar da civilização. Por outro lado, parece que há uma preocupação com a questão trans, muito na direção do que Freud cometa sobre hipocondria e introdução ao narcisismo, mas seria esse mesmo o caso? Seria a discussão trans hoje uma atualização da discussão que Freud fez sobre hipocondria em 1914, porque a gente vê, além de cirurgias de transgenitalização e de uso de hormônios, também uma preocupação com mulheres cis super atentas à necessidade de cirurgias estéticas ou homens cis que comprometem sua saúde fazendo uso de anabolizantes em função de exercer a completude do papel de macho viril, por que a questão trans parece fugir tanto ao que a gente vê também no comportamento cis? Seria mesmo escapável essa nossa vontade, essa nossa debilidade imaginária de se tomar como substância? seria isso uma particularidade ou um excesso da questão trans? Isso não estaria também posto para cis? Eu acho que não se pode reduzir o fenômeno trans a uma dismorfofobia, por exemplo, seguindo a ideia que você traz, se entendi bem, não estou seguro de ter bem compreendido a sua questão, eu acho que não se pode reduzir a um transtorno corporal como a medicina poderia abordá-lo no sentido justamente do que se chama uma dismorfofobia, uma percepção delirante do corpo mesmo que leva um sujeito, por exemplo, a pedir a amputação do membro do corpo, seja um braço ou uma perna. Eu acho que justamente o que acontece para a medicina é que eles se encontram desde o começo muito como dizer perplexos enquanto este tipo de pedidos e por isso que faz muito tempo se propõe uma entrevista com um psiquiatra, como psicólogo para determinar a natureza mesmo da vontade, da demanda do sujeito. a questão eu acho hoje é justamente de não patologizar o fenômeno trans, porque o que acontece é que a medicina se encontra por um lado no princípio a patologização do fenômeno levou a justamente procurar saber se o sujeito não estava delirando enquanto a sua demanda, mas eu acho que o que aconteceu hoje é uma banalização mesma do fenômeno enquanto as transições que são muito facilmente propostas ou aceitadas pelos adolescentes muito jovens de 14, 15 anos que pedem para começar o processo de transição com ingesta de hormônios primeiro e depois uma transição quirúrgica que se põe muito rapidamente em jogo. Hoje a idade está sendo em muitos países da Europa na Dinamarca por exemplo na Suécia também repulsada até os 18 anos até a maioria de idade porque é certo que os protocolos de transição começavam muito cedo na vida do sujeito. Eu acho que o fenômeno justamente não é uma despatologização mas uma banalização dos pedidos trans. Eu acho que é muito importante a intervenção de um clínico para poder realmente escutar o que acontece em um sujeito que pide uma transição e ver como essa transição talvez possa ser negociada de outra maneira para não ter que diretamente passar o ato e ter o que encontramos muito mais tarde na vida do sujeito de maneira mais ou menos geral não tão geral mas massiva com 20 25% de sujeitos arrepentidos da transição que tem muitos nas estadísticas nos Estados Unidos por exemplo no ano 2015 havia já 20% das transições nas estadísticas tudo isso tem que ser tomado com muita precaução mas 20% de sujeitos arrepentidos justamente a transição na idade adulta então eu acho que é sempre muito importante dar a palavra para o sujeito para procurar entender um pouco e que o sujeito mesmo compreenda em primeiro lugar o que ele demanda quando ele pede uma transição então contra essa banalização que hoje o discurso medical faz frente em frente as demandas eu acho que é importante justamente dar a palavra ao sujeito escutá-lo até bom ver se não existem formas alternativas da passagem a ato que a transição mesmo bom vamos concluir antes da conclusão eu quero fazer um último agradecimento aos professores do seu pai que estão presentes ao Júlio César a Cátia Alvarez quem mais porque a Regiane Eduardo Brandão tantos outros professores que tiveram que já sair e os nossos queridos alunos que estamos já nos acompanhando hoje nós temos Fabião uma turma com média de 70 alunos então é muito um prazer muito grande ter nós estamos na 32ª turma do seu pai então é é com muito orgulho que recebo você aqui mais uma vez agora temos que concluir meus agradecimentos finais a todos obrigado e até a próxima muito obrigado a vocês até a próxima até a próxima muito obrigada Fabián até a próxima muito obrigado Rita muito obrigado muito obrigado muito prazer tchau tchau